Então, Negrada, beijos, amo. Vim fazer uma resenha de pelo menos três produtos. Esse daqui é a... a vitamina C da DALF. Vim fazer uma resenha do filtro solar da... 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 da La Roche. Vim fazer uma resenha desse produto aqui que eu comprei há pouco tempo agora, ó. Já usa há muito tempo, mas esse aqui é novinho, ainda tá novo esse. Certo? O Effaclay é o sabonete líquido em gel. E desse daqui também, que é outro produto da La Roche, da linha Effaclay. Então, começaremos pela vitamina C. Eu comprei essa vitamina C já tem algum tempo que eu a estou usando, ok? Deixa eu ler aqui pra vocês. Tá dizendo. DALF facial, cero de ácido hialurônico e vitamina C. Anti-age, que é anti-ruga, com colágeno. Firmeza, efeito lift, radicais livres, anti-oxidante, luminosidade e hidrata a pele. Dermatologicamente testado, contém 30 ml. Ele custou menos de 50, eu não sei mais o preço exato, exato, mas foi menos de 50 reais. Tem dele também em creme. Tem dele também em creme. Só que não serve para mim, porque eu tenho uma pele oleosa, como vocês podem ver. Até um cego vê que a minha pele é oleosa. Então, eu só uso cero, ou então, em gel, ok? Porque minha pele é oleosa. Ele é assim, ó. Deixa eu colocar aqui um pouquinho pra vocês verem, porque eu não vou estragar produto, porque eu não tô doida. Ele é assim, ó. Vendo? Ele escorre. É uma aguinha, digamos, uma água meio grossinha. Tá vendo aí, ó? Maravilhoso. Quando você passa na pele, a sensação é que você tá passando um sabonete, que ele faz uma espuma. Interessante, né? Ele faz uma espuminha na pele, esse produto. Faz, Jesus? Faz. Faz uma espuminha na pele. Não vou estragar, porque eu não tô louca, né? Então, vamos aqui pro couro do pescoço. Aí, ele vem com esse pump, que eu achei maravilhoso. Eu faço... Como é que eu passo? Toda vez que eu acordo, eu tiro o ácido do meu rosto. Que eu uso esse ácido à noite, porque ele é em gel. Dificilmente eu uso em creme, muito difícil. Só quando eu quero fazer aquele peeling pra arrancar tudo. Como é que você faz isso? Deixarei uma playlist aí, dica de produtinho, que ele estará lá. Olha, esse aqui é um dos que eu uso. Aí, de manhã, eu tiro. Passa a noite toda com ele. De manhã, eu lavo com esse daqui, que eu estarei já já falando pra vocês. Primeiro, eu lavo com sabão de pia. Eu lavo com sabão de pia, porque minha pele é oleosa. Eu conheço a minha pele. E com sabão de pia fica luxo. Lavo com sabão de pia. Depois que eu lavo com sabão de pia, eu lavo duas vezes sabão de pia. Tira tudo, porque o ácido você tem que tirar tudo. Do contrário, tua pele vai ficar uma desgraça. Então, eu tiro tudo. Depois é que eu passo esse daí, esfregando mesmo, massageando. Vou escovar os dentes. Enquanto eu escovo os dentes, deixa agindo um pouquinho ali, na pele. Porque não é veneno. E também, isso aqui não é milagre. Entendeu? Então, tem que deixar o produto agir um pouco. Depois, com a pele limpa, eu venho e lavo com esse daí. Só uma vez. Uso só uma vez por dia. Não usa à noite, porque a noite é só aquele ali mesmo. Só o produto mesmo. Lava à noite, eu lavo a pele. Com só o sabão de pia. Não uso isso aqui. Entendeu? Eu não gosto de ficar o ácido, só o ácido mesmo. E o sabão neutro lá, acabou. Pronto. Aí, depois que eu faço isso, eu passo esse aqui pela manhã. Por último, esse sabão. Depois que eu passo esse sabão, é que eu venho com essa... Espera a pele ficar muito seca. Vou pra frente do ventilador quando eu estou com pressa. Quando eu vejo que ela tá seca, seca, esturricada. Venho e passo esse, a DALF. Maravilhosa. Ela durou no mínimo dois meses e ainda tem. Entendeu? Quando acabar, eu vou passar pra esse outro aqui da La Roche. Maravilhosa. Aí, quando acabar a La Roche, volto pra outra vitamina C. De preferência da DALF. É porque eu gostei. A não ser que eu encontre uma da La Roche, que esteja na promoção. Porque é caro. Entendeu? Aí, eu uso da La Roche. Mas essa daqui é baratinha, menos de 50 e eu gostei. Aí, eu passo essa. Movimentos circulares. Depois, fazendo assim, pra fechar os poros. Tudo bonitinho. Passo em tudo. Inclusive, na boca, como vocês viram aí. Passa aqui na área aqui. Na palpebra aqui. Palpebra fixa. E na palpebra mole. Móvel. Passo tudo. Depois de uns 20 minutos. Que eu vejo que a minha pele absorveu. Aí, eu venho. Eu conheci filtro solar. Tava usando esse da DALF. Então, venho com esse da DALF. Passo. Marra acabou. Agora, La Roche. Pronto. Passo. E pronto. Vou retocando o filtro. Nos dias que eu vejo que a minha pele está muito oleosa. Então, que eu estou lá na fazenda. Eu retoco a cada meia hora. Tenho um cuidado extremo com a minha pele. E vale a pena. Tenho 40 anos e com essa pele de caju. Entendeu? Não é para qualquer um não, filho. Sem maquiagem. Luxo. Despertando paixões. Sem nenhuma linha de expressão. Linda. Então, essa vitamina C é isso. Giz é boa. Você gostou. É maravilhosa. Recomenda. Recomenda. Não estou sendo patrocinado por nenhum desses produtos. Infelizmente. Que diabé isso, hein? Estão caindo de boca aqui. Mandando esse produto para mim. Caixa postal aí abaixo. Então, tem bicho não. Ó. Maravilhosa. Gostei. Então, e ela está acabando pela hora da morte. Agora falaremos do sabonete líquido da La Roche Posse. Usa há muito tempo. É bom, Giz? É maravilhoso. Você gosta? Gosta. Controla a oleosidade? Controla a oleosidade. A minha oleosidade, se eu disser que não fica oleosa, minha pele nem um pouco, estaria mentindo. Porque meu rosto grita. Mas, quando eu não estou usando esse, eu percebo que a minha pele causa oleosidade com facilidade. E com ele, não. Dá uma seguradinha. Não muito, mas dá. Porque minha pele realmente é extrema. O que diz aqui? La Roche Posse. Laboratório de Mala de Plano. Mesma fórmula nova embalagem. Está dizendo aqui. É E-Faclet. Concentrado. Gel de limpeza profunda. Anti oleosidade. Reduz a oleosidade de forma duradoura. Desobstrui esporo profundamente. É. Concordo. Concordo. Reduz. Dá uma reduzida, mas não controla. É o que eu estava dizendo. É. 60 gramas. Maravilhoso. Você não precisa usar muito. Uma apertadinha devagarinho. Dá para espumar todo na pele. A não ser que você use diretamente ele. Aí você precisará fazer mais de uma vez. Mas, como eu uso outra coisa para economizar. Esse também não só. Na verdade, o motivo primordial não é para economizar. É para mesmo tirar a oleosidade da minha pele. E ela só segura com sabão de pia. Aí depois, sabão de pia tira a oleosidade. E esse aqui dá um controle. Entendeu? Fica luxo. Mas, se você usar só esse aqui, tem ele também em barra. Em barra eu gosto. Eu nunca usei. Mas, eu gosto de coisa em barra na pele. Certo? Depois, eu vou até comprar. Agora, em barra é caro. Me doido. É caro. Acho que uma barra é 40 reais. É caro. Mas, depois eu vou comprar quando estiver na promoção. Brigada. Brigada o quê, minha? Ainda nem terminei o vídeo. Perturbador. Meu miolo roda. Diz, é luxo? É luxo. Vale a pena? Vale a pena. Custa, em média, 30, 40 reais. O do pump, às vezes, está na promoção por 60 e vende muita coisa. Quase 500ml, eu acho, é 400. Quando eu comprar em pump, eu irei comprar. Quando eu encontrar na promoção. Tem um verdinho que é o tolerância. Ele não é para uma pele gritando como a nossa. Certo? Ele é para uma pele intermediária. Mista. Então, está aqui mais um. Aí, o outro produto que eu quero mostrar para vocês é esse. É o filtro solar da La Roche-Possey, que eu uso. É o anti-oleosidade. Esse daqui é sem cor. Não gosto de maquiagem na minha pele. Detesto. Às vezes, a maquiagem que eu gosto na pele é o quê? Lápis nos olhos. E, às vezes, muito difícil uma sombra. Acho lindo sombra. Mas, como eu tenho a pele oleosa, fica parecendo que cagado na minha cara, no meu zóio. Então, dificilmente eu uso que minha pele é oleosa. Mas, se a minha pele não fosse oleosa, sempre estaria de sombra. Porque eu acho lindo sempre aqui. Na pálpebra móvel. Sempre de sombra. Acho lindo. E lápis, cacolhado de faraó. Mas, eu não gosto de ficar botando batom. Acho chato. Eu gosto da cor de boca. Eu não gosto de nada assim. Pó compacto, de abacuato, aí, prime. Não, não gosto. Entendeu? Então, eu não uso nem filtro com base. Porque eu gosto da minha pele. Minha pele é linda. Eu cuido para que ela fique assim. Ela me dá o retorno. Então, eu não preciso de nada de corrigir minha pele. Porque ela já é maravilhosa. UVU, UVA, proteção 30. Porque, se eu usar acima disso, causa oleosidade na minha pele. Luxo. 9 horas de sensação de pele limpinha. Descordo. Mas, para a minha pele, que grita, não segura. Mas, que é luxo. Tem água termal. É maravilhoso. Faz o papel. Protege mesmo a sua pele. Não obstrui teu poro. É luxo? É luxo. Quando não está na promoção, R$ 80,00. Quando está na promoção, ele vem com aquele vergonha aqui, ó. Comprei assim, os dois, tá? Você ganha esse. Ou então, ele fica por R$ 50,00. E esse daqui, o último produtinho. É o Efacler. É um ácido. Vamos ver o que diz aqui. Efacler é antidade. Sério corretor para a pele oleosa. AHA, ácido glicólico ácido e laurônico LHA, testado em pele oleosa com tendência a acne. A minha pele tem tendência a acne. Vocês não veem acne na minha pele. É muito difícil, mas ela é tendência a acne. Por que não tem? Porque eu cuido. Se você não cuida da sua pele, sua pele vai virar um maracujá de gaveta em estado de decomposição. Triste. Com água termal de água termal de água termal. Quando você compra, você tira e bota esse conta-gota aqui, ó. Ele é assim, ó. Uma água. Só que é uma água meio grossinha, ó. Vendo? Parece um gel fininho. Ok? Então você passa na pele. Eu passo durante o dia e depois fio do solar por cima. É assim que eu uso. Pode usar à noite? Pode usar à noite, de dia, de madrugada, de manhã. Intermediário. Na boquinha da noite. Você que sabe. Só que como à noite eu não troco meu ácido ali por nada, deixaria uma playlist linkada com todos os produtos que eu uso nessa pele linda de caju. Ok? Quando acabar esse vídeo, aparecerá na tela. Então, eu uso durante o dia, depois que eu lavo a pele com esse daqui, que é maravilhoso. Lavo com sabão de pia, depois esse. Muito seca, passo esse, espero meia hora, passo o filtro solar e fico retocando a cada uma hora, a cada duas horas. Por quê? Porque eu quero proteger mesmo e acabou. Certo? Mas não há necessidade. Você passando de manhã e tarde de noite, tá bom o filtro. Mas eu gosto. Ok? Então é isso. É caro, é. O zóio dá caro. Mas a minha pele merece. Então, os produtos da resenhazinha é esse. Beijo, obrigada. Deixa teu like. Quem quiser nos ajudar na nossa construção, playlist, a conta tá aqui abaixo, nossa poupança da caixa. Se você tiver dúvidas, fala comigo pelo Insta, arroba Giza Rosa, que eu te respondo lá. Qualquer informação que você queira, a esse respeito, eu te passo por lá, para que você não precise sair de casa e fazer seu depósito. A partir de 50 centavos, eu te agradeço. Muito obrigada, Giza Ama. Deixa tuas dúvidas aí, que depois eu venho fazendo um vídeo respondendo. Obrigada, Giza Ama. Deixa o like. Beijo. 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 Beijo.